Bom dia JC, bom dia São Felipe, é isso JC, né? Nossa cidade, São Felipe, está em luto, está em tristeza e ao mesmo tempo alegre, feliz por seus 144 anos de emancipação política, né? Uma cidade acolhedora, uma cidade linda, uma cidade rica que deixa o legado do nosso maior líder político, Rosário Souza da Hora que Deus nos chamou e que nossa cidade continue honrando o nome dele honrando a fidelidade e que eu parabenizo São Felipe parabenizo o prefeito Antônio Jorge pelo belíssimo trabalho com todo o seu secretariado e parabéns São Felipe pelos seus 144 anos Eu estava aqui acompanhando a fala do prefeito há poucos instantes ele citava aquela questão da responsabilidade que fica e assim, um legado realmente mais legado gigantesco para dar continuidade e assim, manter assim, aquilo que o senhor tinha como anseio que era aí a candidatura de vocês agora em 2004 e ele declarando esse apoio, isso também traz mais um fator de motivação para vocês? Sim, sim, ele deixou sim, ele declarou sim esse apoio e vamos sim honrar, primeiramente eu quero agradecer a ele e a família Hora por ter dado essa confiança à minha pessoa e tenha certeza São Felipe, eu vou honrar o nome dele e vou lutar em pró da nossa cidade A sua participação, deixa o microfone para a sua disposição e principalmente aqui a sua mensagem aos munícipes nesse momento, né? Onde olha e se consegue olhar no horizonte, possibilidade, assim, novas conquistas, né? Que venha realmente motivar, principalmente para a caixada de juventude no nosso município, né? Com certeza, vamos honrar sim, vamos lutar em pró não só da juventude como dos idosos, como dos adolescentes, das crianças, como num todo Estamos aqui para abraçar essa missão que o maior líder deixou com o apoio do nosso prefeito Antônio Jorge Muito obrigada